Olá, meus náticos! Vamos transformar essa porta que a vontade era fazer lá de lenha, mas o marido encheu o saco e disse que era para eu envelopar essa porta. Então, vamos lá, né? Compamos um papel de parede para envelopar e ela está bem acabada e eu inventei de passar massa corrida na porta, achando que ia dar certo. Por que eu passei massa corrida? Porque eu não achei massa de madeira, só por isso. Então, eu fui aí passando a massa corrida, né? E eu me lembrei de um detalhe, massa corrida contém água. Dependendo da madeira, não vai dar certo, mas mesmo assim, eu quis testar, né? E eu passei aí e deixei secando de um dia para o outro, tá? Vocês viram aí, eu fui passando na porta toda e eu já tinha passado cola de madeira antes. Aí, por que você não passou serragem junto com cola? Por que, minha filha? Serragem junto com cola para lixar ia dar trabalho e eu não tinha serragem aqui, que é o resto de pó de madeira. Então, a única coisa que eu tinha era massa corrida. Procurei massa para madeira, mas não achei, tá? E como só é mesmo um paliativo, né? Um por enquanto, ia dar super certo, né? Eu tinha passado cola o dia antes, não colou totalmente, então eu vim com a brilhante ideia, vou passar a massa corrida na porta, né? Vamos esperar secar. Bom, meninas e meninos, a massa não deu muito certo, porque é massa de parede e a massa corrida contém água. Então, dependendo da madeira, ela não vai funcionar, tá? O que foi que eu fiz? Peguei preguinho e peguei a estalba que estava solta, lixei, tá? E agora eu vou começar a colocar o papel. Vou passar um paninho para limpar toda a poeira e começar a colocar o papel, né? Será que vai dar certo? Não custa tentar, né? Então, vamos lá! E agora eu vou começar a colocar o papel. E agora eu vou começar a colocar o papel. E agora eu vou começar a colocar o papel. E agora eu vou começar a colocar o papel. Bom, meu amor, nossa porta ficou assim, tá? Essa parte ficou enrugada, que é justamente a parte onde estava quebrada e eu preguei, tá? E para que estava, está bem melhor. Então, nossa porta ficou assim. Deu um outro visual, certo? Forrei também aqui atrás, para vocês verem, ali em cima também não teve jeito, porque a parte que realmente está soltando e a cola não pegou. Mas em compensação, mas em compensação, está ótima, bem melhor do que estava, né? Então, até a gente poder comprar outra, então até a gente poder comprar outra, melhorou 100%. Eu me arrependi só de ter passado realmente a massa corrida. Mas, para isso, para mim ficou ótimo, né? Mas, para mim ficou ótimo, né? Então, está aí para vocês. Mais um vídeo para vocês. Aos poucos a gente vai dando jeito nessa casa, né? E ainda falta muita coisa, ainda quero envelopar a geladeira, tem cozinha, tem armário para envelopar, né? Então, aí aos poucos a gente vai ajeitando a casinha, tá? Dica para vocês aqui, papel adesivo e porta-versa. Se você não tiver condições de comprar uma nova, resolve, tá? Uma das coisas que eu me arrependi foi de passar a massa corrida e não ter comprado um papel mais escuro. Se eu soubesse que ia ficar assim, eu tinha pintado, dado pela minha mão de branco na porta, mas está bem. Está ótimo, maravilhosa. Essas partes aqui eu vou furar. Você vê quando eu passo a mão, sai, né? Eu vou furar com a agulha para tirar essas bolhas de ar para ficar melhorzinho. Mas a composição está ótima, combinando com o papel de parede da sala, tá? Então, mais um vídeo. Se gostou, dê like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.